Tabela de medida, você pode usar um desenho técnico, tá? Ali com todas as medidas, todas as medidas, beleza? E por que que é importante você atualizar sempre? Às vezes você vai lá e troca de Private Label, e aí a sua peça, ela teve uma variação de um centímetro, aí você não atualizou a tabela de medida. Então, de três em três meses, vai lá e mede todos os seus produtos de novo, e vê se as medidas estão iguais à tabela de medida, isso é muito importante, tá? Porque às vezes você vai mudando aqui, vai mudando ali, Ah, acho que meus clientes estão achando curta, vou aumentar. Aí você vai lá, atualiza a tabela de medida, e é importante você manter uma frequência de revisão nessas tabelas. Por quê? Porque o cliente está confiando na medida que ele está vendo ali. E se ele receber o produto lá e não servir, e ele comparou com uma peça dele, não servir, beleza, tem tecidos que reagem diferente, né? Mas você vai reduzindo a possibilidade de não servir. E uma outra coisa que é legal, você vai educando o seu cliente com relação a ele medir e saber descobrir qual é o tamanho dele. E aí tem até hoje alguns plugins, né, de provador virtual, você pode usar também. É uma ferramenta paga que você conecta no seu site, dá pra fazer, dá pra usar isso aí também. Mas, por exemplo, eu uso uma camiseta aqui, né? Minha camiseta, ela tem um comprimento, ela tem uma largura, e ela tem uma largura aqui da manga. Então, se o cliente já tem uma roupa que ele usa, e você tem lá a sua peça e tem a sua tabela de medida, você tem que ensinar ele a tirar a medida da dele pra comparar com a sua. Então, você pode, por exemplo, fazer um vídeo ensinando o seu cliente a tirar a medida da camiseta dele. Ó, você vai lá e compara a sua camiseta. Mede aqui, mede aqui, mede a manga, né? Da gola até aqui, ó. Ou mede da gola até o ombro e daqui, o comprimento da manga, ou tudo. Porque se você não ensinar, tem muita gente que ainda não tá comprando. Isso é algo que você tem que entender, tá? Se você não ensinar, as pessoas não vão saber como fazer. Por quê? Porque muita gente não compra roupa online. Muita gente não compra roupa online. Eu sou um que não compro roupa online. Aí, eu sou, é, mas você tem a tua marca? Não, mas quando eu quero comprar alguma coisa que a minha marca não tem, eu uso outras marcas também. Eu, é, dificilmente eu compro roupa online. Porque eu já tive algumas experiências e não foram legais. Só que a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso. E teve experiências que foram bacanas, tipo tênis. Tênis não tem, não tem porquê comprar tênis loja. Ah, esses dias eu tava em São Paulo, fui lá na loja e comprei um tênis. Legal, gostei ali na hora e já comprei. Mas o tênis hoje é muito mais prático comprar na internet. Mas também existe um outro ponto, né? A questão de modelagem. Porque eu comprei um tênis pra minha filha, da Adidas. Era, a minha esposa comprou. Tamanho 19. E aí, esse tênis faz uns 8 meses que tá lá parado e não serve na criança. Agora ela tá usando 21 já. A gente comprou um da Adidas 21 que serve e o 19 ainda não serve. Da mesma marca. Então, essa padronização ainda é um problema. É um problema muito grave de todas as marcas. Marcas, inclusive, como a Adidas. Marcas globais, né? Então, a gente conseguindo resolver isso daí, vai verticalizar muita coisa. E aí, a gente vai conseguir otimizar mais as compras e melhorar a taxa de conversão e a fidelização de cliente, que é um ponto muito importante também. Então, uma boa tabela de medida. Ensine o seu cliente a tirar a medida. Porque muita gente ainda não compra online. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem que comparar com as medidas dela. E eu já vi marca que tem no funil de venda um anúncio rodando e ensinando as pessoas a tirar a medida. Olha só que sacada. Então, se você coloca lá no seu funil de venda com tráfego pago um anúncio, né? Ensinando a pessoa a medir rapidinho, 15 segundos ali, 30 segundos, ensinando a pessoa a medir. Isso é meio de funil. É construção de consciência na pessoa. Relacionamento também. Se você tá gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal. E também deixa o seu like. Sempre que você deixa o seu like, você tá ajudando o canal a crescer. E com certeza o canal crescendo, eu vou trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. Tchau, tchau.